bom dia tudo bom com vocês eu espero que sim para quem ainda não me conhece meu nome é Marcelo eu sou representante comercial e você está no canal bate-papo com o vendedor vamos rodar nesse vídeo de hoje a gente está aqui visitando o cliente a veloz aqui na parada do alto eu vou estar levando vocês aqui para conhecer dentro da loja e ver aqui os produtos que nós somos parceiros aqui na veloz cliente bem tradicional aqui em Sorocaba tá eu vou estar apresentando aqui para vocês aqui a loja eles têm um mix bem completo aqui eles são muito forte aqui na região tá vou começar aqui pelo corredor aqui da parte aqui de salgados para vocês conhecerem aqui a loja tá então aqui começa a linha de salgados aqui da veloz tem uma linha bem completa aqui a parte de pipocas aqui já vem a parte de balas os confeitos os candes né e eles trabalham muito forte a parte de comércio eu já tinha falado no vídeo vindo para cá que a parte de atender os comércios é o forte da loja tá atender o comerciante tá vamos lá vocês já são inscritos no canal quem muito obrigado pela inscrição tá se você ainda não é inscrito é só clicar no botãozinho vermelho aí se inscrever no canal se tá gostando do conteúdo compartilha tá deixa seu comentário o que que você tá achando já conhece aqui a loja a veloz aqui da parada do alto em Sorocaba São Paulo não conhece tá então vou tá mostrando todinha ela aqui para você tá você vê que tem uma estrutura muito legal tá sempre bem estocada de produtos tá para atender todo comerciante de Sorocaba região aqui como parceria eu vendo para eles a linha da forte flex da linha da forte flex tem a linha completa de mascaras as máscaras as máscaras quibes as máscaras rosa e as máscaras brancas e as máscaras azul e eles têm também aqui a parte de bebidas E aí uma linha completa aí de refrescos a linha de sucos TP água de coco e aqui tem também a parte de biscoitos a parte de amendoins o que que vocês estão achando da loja da veloz estão gostando uma linha linha muito top aí uma linha completa aí de doces tá tudo que você precisa de um que você precisa no seu comércio você encontra aqui na veloz tá é uma linha bem completa de doces e as principais marcas do mercado eles têm tá bom inclusive as que eu eu represento tá uma parceria muito forte aqui da forte flex aqui a gente tá chegando já na parte aqui de de embalagens de descartáveis deixa eu levantar um pouco tenho mania de abaixando a mão olha só aqui ó e agora que vai ver eu tô fumando quase que o chão aqui ó aqui são as luvas plásticas da forte flex tá que é outra linha aqui da forte eles também trabalham fora as máscaras, ele tem aqui para o seu comércio também a parte de conservas, a linha toda aqui de embalagens, deixa eu pegar aqui um ângulo diferente aqui para vocês, a parte aqui de sacolas, tudo quanto é tipo de sacola para o seu comércio, eles têm aqui também a linha de craft, mono, aqui os sacos de lixo da Fort Flex, tanto ali a linha para pia, banheiro, como a linha de saco de lixo de rolo, de pacote, você encontra aqui também na Veloz. As nossas luvas vinil forte, nesse período aí que a gente está vivendo, a pessoa está precisando de luvas vinílicas, aqui na Veloz você encontra as luvas vinil forte com um preço muito bom inclusive, tá bom? Deixa eu pegar aqui um ângulo diferente aqui, para vocês verem aqui uma panorâmica aqui da loja, estabilizar aqui, olha lá, então como eu estava dizendo, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, tá? Vou deixar na descrição do vídeo o endereço e telefone completo aqui da loja, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham todos um ótimo dia, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.